Fernando Souza, uma agência da Caixa Econômica Federal no município de Santa Vitória, no Pontal, foi furtada no último dia 11 Mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Militar nesta semana Foram retiradas do cofre central da agência quase meio milhão Madrugada chuvosa, eu não consegui dormir Pensando em invadir uma empresa milionária O bagulho tá vulnerável, favorável pra dar o bote É quinhentos mil pra quatro bandido forte É quinhentos mil pra quatro bandido forte Tem três cofre, três gerente que hoje vai passar mal Na mira da minha Glock, do G3, do Farapal Sabe o que? No momento não há pistas dos autores Só ladrão físico, tá no meu sangue sobreviver do perigo Aê, só ladrão físico, tá no meu sangue sobreviver do perigo Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Quem não quer uma hornet com a Santa Fé Fica diva e vem pela favela E do seu lado eleita a mais bela Chegar no pari funk e tirar onda Terceiro do ar de black e jogar na minha conta Só ladrão físico, tá no meu sangue sobreviver do perigo Só ladrão físico, tá no meu sangue sobreviver do perigo E aí, G-Dangue, solta essa base, caralho 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 E aí, G-Dangue, solta essa base, caralho